Olá você que curte a nossa página aí da WebTV Ituaçu, o nosso canal pelo YouTube, tá? Eu sou o locutor Jairo Silva, estou aqui na Rádio Comunitária União FM, tá? Pra pedir pra você, pra você nos ajudar aí, tá bom gente? Nós ganhamos essa cesta aqui ó, de cosméticos, né? Aí de Sida, cosméticos, aqui de Ituaçu, tá bom? Sida fez essa doação pra gente, né? Pra gente fazer aquela rifa dos cosméticos aqui ó, tá? Aqui tem a linha masculino, né? E a linha feminino, tá? Tá aqui, né? Pra você dar uma olhada, tá bom gente? A rifa custa 5 reais, tá bom? Aqui ó, a rifinha pra você ajudar a WebTV Ituaçu, tá? Junto com a Rádio Comunitária União FM. Você que queira comprar essa rifa pra concorrer, né? Essa cesta, né? Essa cesta de cosméticos, né? A cesta bacana, linda, muito linda. Quero agradecer aí a Sida Cosmético, aqui da Casa de Ração, Gabriel, tá? Ela que tá dando essa força aqui pra Rádio Comunitária União FM, tá? Convido a você, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora, nesse momento, tá? Pra... Dá um like nesse vídeo, dá um joinha aí pra gente, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, nós precisamos de muitos inscritos aí. Dá aquela força. A Rádio União FM está aqui pra ajudar a comunidade, ajudar você junto com a WebTV. Estamos fazendo aí diversos vídeos, diversas transmissões pra levar muita coisa boa pra você que está em casa, nesse momento, nesse momento de pandemia, né? Infelizmente, o nosso país está acarretando, atravessando por esse momento terrível, tá bom? E a Rádio Comunitária União FM não é diferente, né? Estamos acarretando também, passando por uma situação terrível e junto com a WebTV Ituaçu, tá? Então, conta com o seu apoio, nos ajude aí a compartilhar esse vídeo e também dá o like, se inscreva no nosso canal aí da WebTV Ituaçu, tá bom? Até breve, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes. Tchau, tchau, meus internautas. Fui! Tchau, tchau, tchau.